Menino Meu ninho, eu te pego, te pego, te como, ala passarinho Eu te pego, te pego, te como, ala passarinho Menino, menino, eu te levo no pico, te ponho Dentro do meu ninho, eu te pego, te pego, te como, ala passarinho Eu te pego, te pego, te pego, te pego, te como, ala passarinho Depois ficou um pedido, que bate, bate, bate no coração E a gente pega, pega, pega fogo E manda a brasa, feito um vulcão Eu te pego, te pego, te pego, te pego, te pego Tchau, tchau. Lindo menino, eu te levo no pico, te ponho dentro do meu ninho, te pego, te pico e te tomo, ala passarinho, te pego, te pico e te tomo, ala passarinho. Tchau, tchau.